Olá meu querido Cissão da Reflexão Um abraço da cantora Ney Lopes, a toque do Cruzeiro Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Desce mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se apegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha sonora desse vai e vem Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Desce mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se apegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha sonora desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara Deus deixou na cara pra te dar visão Não olhar a vida do próximo de bem Isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e muita humildade Eu vou seguindo em frente e cantando também Fazendo meu show por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu show por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Alô minha vaquera do meu Brasil Mery Lopes a top do piseiro tá chegando Alô Silvio Santos Produções Estamos aqui na Oficina do Sul Gravando tudo ao vivo Chama no piseiro com Mery Lopes Olá meu querido sessão da reflexão Um abraço da cantora Mery Lopes a top do piseiro Estamos juntos com o melhor café do Brasil Chafur e jacô Mery Lopes a top do piseiro com Mery Lopes a top do piseiro Não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha sonora desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara Deus deixou na cara pra te dar visão Não olhar a vida do próximo de bem Isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e muita humildade Eu vou seguindo em frente e cantando também Fazendo meu show por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu show por muita cidade Sem querer passar por cima de ninguém Quai, seu app de vídeos curtos